Agora a gente fala de mercado imobiliário, comigo aqui no estúdio, Fernanda Pastorello, que é coordenadora de vendas da San Marino Negócios Imobiliários. Bem-vinda, Fernanda, ao Visita na Record. Obrigada. Fernanda, a gente sabe que a San Marino está perto de completar 30 anos, ano que vem completa 30 anos, e essa história começou em Jabuticabau. Isso mesmo, começou em Jabuticabau em 1992, com uma ideia dos empresários Marcelo Estefani, Elvio Morgato e Vladimir Morgato, na necessidade de montar uma empresa para atender uma faixa do mercado, que ainda era deficitária. Então a San Marino hoje atua muito em Jabuticabau, colaborando com o desenvolvimento da cidade. Nós estamos em Ribeirão Preto também, temos uma sede aqui. E daí expandimos para mais quatro estados do Brasil. Olha só que coisa boa. Chegou aí a várias regiões do país já. Agora, uma coisa que é muito bacana aqui no portfólio de produtos que vocês têm, vocês atendem diversos públicos, diversos segmentos do mercado. Esse é o objetivo, conseguir oferecer produtos para mais gente. Isso mesmo, a gente tem uma oferta grande, uma variedade grande de produtos, desde loteamentos, terrenos, até casas, apartamentos, temos um departamento de locação também. Então assim, a gente procura atender a necessidade daquele cliente, tratar ele de forma pessoal, ouvir aquilo que ele está buscando e realizar esse sonho. Isso é bom. E nesse momento que as pessoas vão buscar um terreno para começar a construir uma casa, ou mesmo comprar um imóvel pronto, é um momento muito importante na vida das pessoas. Sim, elas estão buscando não só o sonho da casa própria, mas elas estão buscando a esperança de dias melhores, de uma qualidade de vida. E a gente tem, como urbanizadora, se especializado nesse segmento do mercado. Pois é. A gente vai falar de urbanização, inclusive, porque hoje vocês têm empreendimentos sendo comercializados em várias cidades aqui da nossa região e também em outras cidades do estado. A gente vai citar algumas aqui, a gente tem aqui em Serrana, Tambaú, São Simão, Luiz Antônio, Guatapará, Pradópolis, Iracemápolis, que já fica na região ali de Piracicaba, Parrinha, Américo Brasiliense, Itápolis. Isso são loteamentos que estão em andamento. Sim, alguns deles até prontos já, com pessoas residindo, mas nós ainda temos algumas unidades em estoque à venda. E quando o cliente compra ali um lote de vocês ali da São Marino, quando ele vai construir já está tudo pronto? Sim. A infraestrutura, eu digo. Sim, nós fazemos todo o projeto, então a gente começa com a aprovação da área, os projetos na prefeitura, toda a parte de infraestrutura, terraplanagem, asfalto, esgoto, água. Então, quando nós entregamos um empreendimento, a gente entrega ele pronto para o cliente começar a sua obra. Está tudo planejado já. Tudo planejado. Tudo pronto. Aqui também, estou vendo aqui que a gente tem lançamentos que vão acontecer aí nos próximos dias, próximos meses, em Cravinhos, Matão, Tatuí, Tupã, Bauru, Araguari, Assis, São Sebastião do Paraíso, São Joaquim da Barra e Guariba. Tem muita coisa. Muita coisa. Nessas cidades, alguns já não são os primeiros, já são os segundos ou terceiros que nós fazemos. Cravinhos, por exemplo? Cravinhos, por exemplo, nós vamos lançar a segunda etapa. Como é que chama em Cravinhos? Bela Cravinhos. Bela Cravinhos. A primeira etapa já lançou? A primeira etapa já lançou, foram todos os lotes comercializados. A gente ficou com lista de espera. Olha só. E agora, nesse primeiro final desse semestre agora, meados de maio, junho, nós estamos lançando a segunda etapa lá. Isso é muito bom. Agora, tem uma diferença, né, que o público quando vai, o cliente quando vai comprar um loteamento de vocês, ele não precisa ir até o banco, tudo é feito direto ali já com vocês. Isso, nós temos essa vantagem também. Além de fazer a comercialização, nós fazemos a administração dessa carteira. Então, para aquele cliente que às vezes tem alguma impossibilidade de buscar um financiamento junto a uma instituição financeira, nós financiamos para ele. Então, ele dá uma pequena entrada e paga em parcelas conosco, né, em até um prazo máximo de 180 meses. Que bom. Imagino que isso é, bom, isso é uma grande facilidade, né, para quem está comprando, né? Sim, sim. Que às vezes tem, como você disse, alguma impossibilidade de fazer alguma negociação com o banco. Exatamente. Isso é uma boa oportunidade também. Bem, agora, a gente sabe que 2020, a gente foi um ano atípico, né, tivemos aí a pandemia, que ainda continua, e 2021, como é que começa, né? Como é que vocês avaliam aí 2020 e começando 2021? Olha, a gente sabe que muitas empresas amargaram em 2020. Ao contrário, nós tivemos um aumento nas nossas vendas. Algumas pessoas que, às vezes, receberam a notícia de desligamento da empresa, receberam um dinheiro, resolveram investir em imóvel, né? Às vezes, ela já tem a casa própria, mas ela compra um terreno para futuramente construir, colocar para aluguel. Então, com isso, deu uma boa alavancada nas vendas em 2020. E para 2021, nós temos aí vários projetos em andamento, o objetivo é comercializar aí, em torno dessas cidades que você citou, 10 mil unidades. É bastante coisa. É muita coisa. E a gente, você falou de investimento, né? A gente sempre ouve sempre, né, que um dos melhores investimentos é o investimento em imóvel, e isso ainda continua, a prova foi esse resultado de 2020. Sim, a gente fala assim, quando você investe em imóvel, com o passar do tempo, o seu dinheiro capitaliza. Tudo mais que você investe, qualquer bem que seja, deprecia, desvaloriza. Então, os antigos falavam, invista em terra, você nunca perde. É o que a gente fala. E é o que está acontecendo e não mudou. Não mudou. Ô, Fernanda, a gente vai deixar os contatos aí da Samarino. Tem o site, que é o samarinonegocios.com.br. No Facebook, é só ir lá na busca do Facebook, procurar também Samarino, que já tem lá a página. Em Ribeirão Preto, tem um telefone, que é o 4009-9400. E em Jabuticabau, tem o 3209-3292. Lá no site, nas redes sociais, tem todos os empreendimentos que a Fernanda falou, que aí vocês conseguem visualizar, tem fotos. Isso é muito bacana, escolher o lugar para viver futuramente. Isso, é a realização de um sonho, né? Então, você precisa começar a deixar esse sonho mais próximo. Mais próximo. Perfeito. Fernanda, muito obrigado pela presença aqui no Visita na Record. Agora, um abraço a todos lá da Samarino e que 2021 seja um ano de bastante sucesso. Para todos nós. Obrigado, até a próxima, Fernanda. Obrigada, viu?